Antes então de você revelar, eu quero dizer o seguinte, já avisamos, Arthur, a sua ex-companheira, que a gente tem que dizer assim, que vocês estão separados há um ano, sobre a sua vinda aqui. Que na verdade ela não veio aqui a emprego nenhum, que ela não veio aqui a emprego de nada. Que ela não está a reterver, nesse momento não está precisando de personal, que não impede dela mandar um currículo para cá. Que na verdade ela está aqui porque você, Arthur, ex-companheiro dela, está aqui querendo reconquistá-la. Quer pedir para ela voltar para você, que você a ama. E a ama muito, é isso. A produção contou isso. A informação que nós temos de imediato, Marquinho, você é a minha, sempre minha testemunha, que você fica sempre aqui no meu ouvido enquanto elas estão ali. Muito bem, o que é que a produção falou para ti ali, quando você foi lá para trás, sobre a Lilian, quando a produção revelou para ela que era o Arthur que estava aqui? Rapaz, ela ficou brava. Xingou até a produção. Xingou. Queria levantar para ir embora, não queria vir para ela. Xingou até a produção. Ficou nervosíssima. Falou que se soubesse não tinha vindo para ver emprego, nada, ela falou. Eu amo ela, eu fazia tudo para conquistar ela. Agora não sei se ela está aqui atrás. Não sei se ela está aqui atrás. Vou contar para você, esse é o quadro que eu nem faço questão de saber, eu quero saber na hora, a mesma emoção de vocês. A única coisa que o Marquinho me contou, o João tem que te contar um negócio, veio no meu ouvido e falou, João, a mulher ficou muito brava. Muito, muito. Né? Muito, muito. Ela é temperamental? Ela é. É? É cabeça dura. Cabeça dura. Cabeça dura. Ah, você falou três vezes, cabeça dura. É, não sei. Bom, é aquela história. Está aqui. Se a porta abrir e ela estiver aqui, é porque ela quer conversar com você, nem que seja para lavar a roupa suja e te falar coisa que você não vai gostar. Ou ela pode estar aqui. Ou ela pode estar aqui e você vai ter oportunidade de convencê-la a voltar para você. Pode ser que isso aconteça. Sim. Agora, se a porta abrir e ela não estiver aqui, é porque realmente ela não quer te ver. Ela foi embora e não quer conversar com você. Eu sei que essa chama ainda não apagou. Você acha? Eu acho que ela está aí, João. Você acha que ela não tem ninguém mais? Eu acho que não. Aí, se eu te falar uma coisa. Vamos imaginar que ela está... Bom, se eu falar isso aqui, vai dar um problema sério. Como é que eu vou explicar isso? Vamos imaginar que ela já tem alguém. E essa pessoa veio acompanhá-la. Não. Aí você vai ter que explicar para os dois. Você tem coragem para isso? Tenho. Tenho pulso para isso. Eu sou homem. Eu vim até aqui, eu vou... Se ela estiver aí, eu vou falar. E se ela tiver já um companheiro, e o companheiro dela veio acompanhando ela para o emprego, para dar uma força para ela, e soube que você está aqui. Se ele assinar a autorização de entrar no programa, a gente não pode impedir. Não, não. Eu vou. Quero conversar com ela. Apesar que ele não tem nada a ver com a história. A não ser porque ele está com ela no momento. Mas o programa foi procurá-la. Não procurar uma pessoa que supostamente possa estar com ela. Você quer que eu abra a porta? Quero, João. Quero. Tem certeza? Certeza. Rapaz, quem avisa amigo é, hein? O bicho vai pegar aqui. Posso? Pode. Pode, João. Vamos fazer o seguinte, só vou dizer uma coisa a você. Ainda tem um segredo que ele vai mostrar para a mulher. Olha, é o seguinte. A Juliana está com uma cara que vai voar. Matar ele. Não, vai fazer isso não, porque isso é só sair perdendo. Eu vou dar uma mensagem rápida de volta e abrimos a porta e revelamos o segredo. Eu vou dar uma mensagem rápida de volta e abrimos a porta 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 e Obrigado.